O tratamento não é estético, né? O tratamento do lipedema... Bom, antes de tudo, eu não vejo o lipedema como uma doença, eu vejo como uma condição. A pessoa, a mulher, a gente fala mulher porque é uma doença relacionada, muito relacionada ao sexo feminino, por questões hormonais, né? Pode ter homem, homem pode ter, mas é muito raro em homem, e se tiver em homem é por conta de questões hormonais. Então, é uma condição muito frequente em mulheres e que é caracterizada pela disposição, né? A deposição de gordura normal nos membros, perna, coxa e braços. E pode estar associada a sintomas, né? De dor, pequenos hematomas, equimoses, roxinhos, dor em peso, sensação de cansaço nas pernas. Então, ela é multifatorial, é multissintomática, tem vários sintomas que podem estar relacionadas. Mas o lipedema, a pessoa pode ter lipedema e viver muito bem. Inclusive, tem artigos que mostram que as pacientes que têm lipedema, nessa busca por uma qualidade de vida melhor, elas acabam tendo uma melhora na qualidade de vida mesmo, de fato, né? E riscos de doenças cardiovasculares diminuídos, colesterol diminuído. Então, por mais que elas tenham a gordura localizada. Então, a gordura localizada pode ser uma queixa. Se for só a queixa da gordura localizada, o tratamento cirúrgico, ele é estético. Agora, se a paciente tem queixas de sintomas de dor, de cansaço, de peso, de sensibilidade ao toque, roxidão, ou seja, são sintomas inflamatórios. Então, a paciente tem uma inflamação ali. Então, nesses casos que ela tem uma inflamação, já o tratamento não vai ser estético, né? E talvez nem deva ser a cirurgia quando a paciente está sintomática. É importante, então, que haja essa combinação de sintomas para a pessoa saber se, de fato, tem o lipedema. Até vi um teste esses dias na internet, que é bom a gente esclarecer, porque muitas pessoas podem ter visto também, que uma pessoa pegava a perna, apertava, e aí via como ficava o formato. Se ficavam vários furinhos ali, era um sinal de alerta para a lipedema. Isso realmente funciona dessa forma? É assim, o lipedema, na verdade, ele é a gordura que está acumulada e que pode estar relacionada a questões hormonais ou um fator inflamatório local. Quando você aperta e fica marcado, pode ser um edema. Se esse edema estiver acometendo os pés, aí já não é lipedema, pode ser um linfedema. Mas esse aspecto de casca de laranja está relacionado à inflamação crônica, pode ter um edema local, o lipedema é gordura e edema. E assim foi descrita. Então, essa gordura fica mais inchada, a paciente tem um inchaço ortostático, às vezes piora no final do dia e às vezes a compressão e a drenagem linfática melhoram. Então, esse aspecto de você apertar e ter irregularidade de pele pode sim ser lipedema, mas pode ser só celulite ou vai depender muito de quem está realizando o teste. Então, depende para a pessoa ficar no sinal de alerta se está com essa junção, essa combinação de fatores que você citou. O lipedema, para saber se tem lipedema, ele realmente é um diagnóstico clínico. Não tem exame de sangue, não tem exame de imagem que vá dar o diagnóstico de lipedema. O de sangue, na verdade, você vai buscar alterações que podem estar como diagnóstico diferencial ou outras comorbidades que estão associadas. Então, uma pessoa pode ter diabetes, pode ter pressão alta, pode ter doença da tiroide. Então, tudo isso pode estar associado. Então, a gente vê que as pacientes que têm lipedema têm doenças da tiroide com hipotiroidismo. Mas não está relacionado ao sintoma, é só um achado. A obesidade, ela está muito relacionada aos pacientes com lipedema. E deve ser tratada também, não é? Porque a paciente tem lipedema, ela não vai ser tratada da obesidade, vai ser tratada do lipedema. Não, são tratamentos conjuntos. Então, para a pessoa saber se ela tem o lipedema, o ideal é que passe com um especialista, seja avaliada. E, geralmente, o que a gente vai avaliar? Se tem as características de deposição de gordura, nas pernas, na coxa, no braço. Qual que é esse padrão? Se tem dos dois lados, se não tem. Se tem os coxins de gordura. Às vezes, são bolas de gordura, né? No culote, embaixo do joelho, na parte de dentro do joelho. Então, isso é muito característico do lipedema. E quando a gente encosta, sente dor, então aumenta a chance de ser um lipedema que está numa fase mais inflamatória. Eu gosto muito de falar que os pacientes que têm lipedema, que o lipedema é como se fosse um iceberg, né? A gente vê a gordura, a gente é um paciente que se queixa dos sintomas, mas tem uma série de outras coisas abaixo, né? Nesse iceberg, que são os fatores de risco, né? A obesidade, o linfedema, a parte genética. É uma doença que tem uma associação genética muito forte. Então, é comum a paciente com lipedema ter uma mãe, uma tia, um familiar. Então, é mais de 60% essa relação. Tem a questão hormonal, uso irregular de hormônios, né? Reposição hormonal, às vezes, de uma forma errada. Ou mesmo, fez algum tratamento com corticoide, teve uma internação prolongada. Picos da menopausa, né? Menopausa, puberdade, gravidez. Então, todos esses períodos hormonais, ou esses outros fatores, podem ajudar a despertar o lipedema. Então, o lipedema, ele não é uma doença, que a característica seja só a gordura acumulada de forma irregular. Ele tem todos os outros fatores que precisam ser investigados e cada paciente vai ter algo diferente, né? Então, não necessariamente todo mundo é igual. Então, não dá para fazer um diagnóstico igual para todo mundo. Então, não tem um exame ainda que fale. Talvez os testes genéticos no futuro consigam falar quem tem chance de ter, mas não quem tem. E os exames de imagem, eles, às vezes, só comprovam que tem a gordura acumulada, coisa que pode ser vista no exame físico. E tem os que veem o trajeto linfático, a linfocintilografia, a linfografia que é feita na ressonância. Eles podem ver se tem alguma falha nessa drenagem linfática que poderia estar relacionada ao lipedema. Mas o próprio linfedema, a própria linfa, que é o líquido que é extravasado dos vasos linfáticos, ele pode estimular também a produção e o acúmulo de gordura. Então, pacientes que têm linfedema, que é só um lado inchado, que acomete os pés, ele também tem um acúmulo maior de gordura. Então, tem todos esses fatores. Então, é uma condição muito complexa. E eu vejo que é uma condição que pode ter a doença, que são aquelas pessoas que estão inflamadas e que têm dor e que têm sintomas. E aí sim, o tratamento tem que ser multidisciplinar e não somente a cirurgia. E a gente fala bastante também, usando o exemplo para explicar o lipedema, falando dos pés, das pernas, ali, região inferior. Mas tem um certo estágio que essa gordura, na forma de lipedema, pode também chegar aos braços? E quando chega nesse nível, isso está relacionado a uma necessidade cirúrgica? Ou não? Pode também ser tratado de uma forma clínica? Existe, né? A gente classifica o lipedema por estágio e por topográfico. O topográfico é onde ele está cometendo, né? Então, existe cinco tipos do topográfico e quatro tipos de estágios. Mas, geralmente, é culote, coxa, pernas e braços. E pode estar associado. Não tem uma relação. O que tem relação, que tem trabalhos que mostram, é que as pacientes que acometem o braço, tem mais fatores de risco. Geralmente, essas pacientes têm mais obesidade associada.